...tenente que acompanha o nosso trabalho aqui, grande parceiro Wellington na área aí, Tom Tom. É só procurar Tom Tom, ele tá testando um cabaquinho aqui ó, esse cabaquinho é baratinho, o cabaquinho aprendiz, tem um som legal aí ó, saindo todas as notinhas, baratinho. Eu tenho nessa cor aí, Sun Buster, que tem esse detalhe aqui no fundo do cabaco, tem na cor natural, de madeira e tem na cor preta também né Wellington? É isso aí. É só comprar, já vou falar logo o preço pra você já ver o vídeo agora e já comprar ó. No dinheiro, 180 no dinheiro. Se você quiser ele parcelado com mais 10 cursos meus, vai sair só 250 reais. Você vai ter curso pra 10 anos aí, curso pra 10 anos não, 10 cursos pra quase 2 anos de estudo, vai economizar na escola aí e qualquer coisa a gente vai dar assessoria gratuita pra você. comprando esse cabaquinho aí e mais 10 cursos por 250 reais hein rapaziada. O Wellington tá tirando o sonzinho ali ó, o cabaco, porém tem um cabaco que sai o som legal hein. Vamos dar uma música aqui ó. Vamos lá, vamos lá. Essa aqui é nova, fiz ontem. Vai lá. A velha é guarda, da Vila Rica, tem muitos bamba, que se identifica, alô carlão, da Vila Rica, É gente boa, sempre se fortifica, do agora é nóis, só recordação. E hoje é a fusão, fortalecendo com emoção, e hoje é a fusão, fortalecendo com emoção. Esse é o ever sobrado, fortalecendo com emoção. Ficou bom essa música aí, a autoridade de quem que é essa música aí, o Wellington? Essa música é minha, fiz aí pro Carlão, que corre lá com o time do Fusão Norte, velha guarda. É mesmo? Do presidente lá, valeu gente. Beleza, e essa camisa aí do Fusão? Fusão Norte. Vamos filmar aqui então, vamos dar uma moral pra rapaz aí do Fusão Norte aí. Vila Rica. Fusão Norte, Vila Rica. Hoje na Copa Brahma. Bem, eu vou estar lançando a camiseta minha também, logo logo vai estar disponível aí pro rapaz. Quem quiser patrocinar da força aí ó, ainda tem vaga ainda pra entrar lá hein, Tem um nome, vai ficar com o nome no ombro aí então. Vamos chegar. É só rapazeiro dar uma força aí nessa camiseta aí e a gente vai estar junto aí. Valeu, valeu. Tô junto. Um abraço.